Treinamento tático Parece que vão invadir a piscina O que? Eu tô falando com o Dinho aqui É o Dinho? É o Dinho Ele tá falando pra gente dar o foda aqui que ele vai chamar pro D Será? Vamos tentar aqui Vamos chegar aqui bem disfarçadinho Tchau Tchau Ele falou Eu senti o teu cheiro Sidão Porque o negócio aqui é o seguinte Finalmente conseguimos encontrar os homens aqui Sidão Que coisa louca Eu falei que tá mal, tá mal Mas eu conseguia Mas nós conseguimos Aí Olha lá quem tá lá Filme de longe O negócio é o seguinte, vamos a luta aqui eles são na beira da piscina aqui Eles são embaixo da piscina Ah não é fácil, pera aí Vou falar que vocês vieram aqui Muito bem, depois de muita luta Meninas Tudo bem Chegou aqui Dinho Essa bandeira Tá achando que Tô achando que... Agora tu, agora tu explicou Vai lá, pode jogar Ah 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 Dinho Pelo amor de Deus O inoto voltou pro seu cabelo original dele agora aqui Molhou documento Ah Ela nunca me garrafa Ok, tudo bem Tudo bem graças a Deus Agora eu estou melhor Já fiz a minha trucidade do dia Ele aproveitou Ele tá aproveitando Não é um canalha Dinho E aí cara Pelo amor de Deus Que sofremos pra chegar até aqui Deus que me perdoe Se deu um olho Tomou banho Fez coisa que não é do hábito dele Mas estamos aqui inteiros Livre leves e soltos aqui Pelo amor É que eu unimos dois programas pra fazer isso aqui Felipe mania Com o câmera show E a gente tá uma porra Pelo amor de Deus Vocês são difíceis hein A gente... Mas cortei a mão pra tua conta Sarou, sarou, sarou Ai que putaria rapaz A gente tá trabalhando muito né A gente quase não tem tempo pra fazer nada Então a gente tem que aproveitar um tempinho pra ficar dentro d'água Pelo amor de Deus Quem talvez começa a tomar banho depois disso Meu amor de Deus Vem cá Segurança não vai bater mais aqui não Porque nós invadimos aqui praticamente Apanhamos cara Que quebrado Pô Foi fácil Foi difícil pra caramba Mas... Pô eu tô lá do dia cara Do amor de Deus É emoção É muito lindo esse Então que é uma emoção que tá lá do dia Olha... Olha... Olha, dá uma olhada Tá firminho Tá tudo duro aqui pelo amor Vai uma voltinha, uma voltinha, uma voltinha Ó Olha que sensualidade na passagem Vem cá Rodinho, tá no show Nós vamos conversar no camarim Pra ver o que vocês vão comer no camarim A gente fez a exigência pro camarim É cinco velotrol Quatro caixas de Yakut Dois danoninha E a gente fez também a exigência de dois bobe Onde vocês vão participar Aaaaaaaaah Vai ficar com certeza Vai lá Põe pão, põe água Tá achando o que? Agora vou aproveitar Vou aproveitar aqui, peraí Bento, chega aí, por favor Ô Bento, vem cá Vem cá, minha flor japonesa Ô Bento, tudo bom? Tudo bom Tá frio esse negócio aqui? Quentinho Vem cá, Bento, você mexe antes com o negócio de material elétrico, né? Não Isso fazia, né? Chega com divisória e forro pra escritório Aqueles trens que tacam fogo, pega mesmo assim, dá mal prejuízo pro cara, né? É, só, né? Queima, põe de novo, queima Peraí, na capa do CD, ele queima Queima o que? A rosca? Ô Bento, antes o teu cabelo era assim, né? Era mais comprido Tá, agora como é que tá? Vamos ver a versão original aqui Rastafari Japa, cara, que massa Que troca, cara Peraí, eu tô te reconhecendo de outra coisa, meu amigo Jaspion, é você Sério mesmo? Pelo amor de Deus Dinho, Bento, valeu aqui, ó Começamos só fazendo zona, invadimos aqui Quem? Ô Júlio tá lá também? Eu duvido, duvido vocês pegarem o Júlio e jogar na piscina Aquele cabelo vermelho, eu duvido vocês aí Eles tão duvidando eles jogarem o cara na piscina? Duvido Eu acho que você não tem coragem, duvido Por que você me conta pra fazer isso? Fazer o que, homem? Vocês não são saludo pra isso? Não tá, não, não tá Pode jogar o Júlio, né? Ele é bravo? Vestido! Por que que você não vira? É bravo ele? Ninguém faz isso com ele, mas ninguém Ninguém Mas ninguém mesmo joga o Júlio na piscina Tchau 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 Pois bem De, é o seguinte Vocês tão viajando direto O Brasil todo, né? Como é que estão? Como que tá agendo de vocês? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sexta sábado em segunda, show? A gente tem show de quarta a domingo E as vezes a gente faz alguns programas de televisão Meu óculos... Era seu Pediu pra entrar na água o óculos maluco Sobe o fundô na água vai chegar agora meu sonho era que você entrasse da piscina pra mim poder gritar baleia, baleia começou a viadagem aqui puta meu sapato novo cara meu sapato é novo vai puxar meu pé eu tinha o sapato meu amor meu sapato não 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 esticado esticado assim pronto acabou meio aqui o dia então estamos viajando direto pro brasil todo aquela coisa e no caso quantas pessoas foram na equipe do mamonas além dos músicos é nós temos três vai dar quinze pessoas quinze pessoas no caso cinco músicos cinco costas e cinco faz o que cinco tocas cinco costas e cinco recebem agora deu pra comprar um jatinho já ou não? não não então e se der aí muda né? é verdade se começar a dar aí dá dinheiro não a gente a gente já fez alguns investimentos o bento tá cantando nós compramos também o rio tietê lá em são paulo o bento tá cantando a mina eu comprei dois aviões da gunliver uma gracinha cara vamos pegar o diálogo é lá que foi o seu show? é lá que foi o seu show é a gente não queria atrapalhar se tivesse alguma né eu acho que o que importa é a emoção de estar nesse momento né você acha? eu acho que não é que ó tava pintando o clima aqui você estragou cara eu acho que o momento é lindo porque o momento que a gente invade seu planeta chamado paixão através da máquina do sol eu acho que é uma coisa muito linda quebrou com o clima aqui galera ó conserta o clima por favor tudo bem? tudo bem Lu agora me conhece pô caiu a ficha agora aqui meu amigo que isso bom seguinte nós vamos pegar o resto do pessoal aqui então ai chegou Madonna nós vamos pegar o resto da galera Dinho então até lá no camarim não sei o que vai fazer conforme os bobos contratados somos nós né até mais tarde eu duvido eu duvido mas ninguém joga o júlio na piscina ele é homem não rapaz vamos lá eu duvido agora ele mexeu com o meu jeito de ser como eu sou pera aí cabelo vermelho pois é oi tudo bem? sim o seu nome? meu nome é Daniel Estel Estel Fabiane Fabiane o que você quer com ele? o que você quer com ele? não nós vamos lá não sei o que você quer com ele nada quer nada está fazendo o que? você está um pouquinho cansado? pois é que sacanagem meu amigo de faça eu não sou ninguém cara eu não sou ninguém igual eu segurança tira esse cidadão por aqui por favor não está fazendo nada aqui o que você é? eu sou segurança manifesto manifesto vem cá levanta só um pouquinho levanta só um pouquinho levanta aqui levanta aqui só um pouquinho não por nada pelo tamanho e segurança o que? fechinho de criança? como é que é esse negócio? atenção no serviço e vê lá o que vocês estão falando aí não ai vamos ver eu estou credenciado amigo então tá tira o pessoal tá beleza? então tá bom então tá fácil ei julio tudo bem? olá tudo bem tudo bem? tudo ótimo e aí? cuide seu óculos com esse cabelo também não aquelas duas bichinhas quer dizer o Dinho e o japonário ali e me jogar na água hoje é quarta meu amigo o programa passa no sábado não vale 12 eles jogam na água o camponês mesmo? meu salário foi pro pau ali me olhou tudo tem que entrar no clima só por causa do meu cabelo você não desbota pode falar entra no clima vamos lá com ele então meu cabelo desbota isso aqui ninguém me reconhece depois vamos falar que eu sou um cover vamos ver é peruca é peruca assim ó quer ver como é que tira o lugar aqui ó é cabelinho de Barbie? parece né vem cá mesma coisa por que será que ninguém joga o Julio? qual que é? você transforma em Hulk qual que é o negócio? é que eu não posso entrar na água você não desbota o cabelo é não? e eu estou no processo virulento de gripe a gripe pode agravar é mesmo? é é é não esse aqui já é AIDS mesmo esse aqui já é AIDS mesmo esse aqui já é AIDS mesmo esse aqui já foi pau bom se não ele morre pelo amor de deus bom Julio então vamos pensar daqui a pouco se vamos olhar o sinal bom a gente foi contratado pelos dois já como os bobos oficiais né os dois do banheiro do Cristiano pra ficar no camarim cheio no saco qual que foi a exigência de camarim que você fez? a exigência 5 velotrol o que mais? 250 toalhas do Mickey pra gente se enxugar durante o show bala juquinha bala juquinha jabuticaba e groselha milani de framboesa e vinho chapinha também parece que foi pedido conhaque chapinha também conhaque chapinha também foi pedido também aqueles petisco de carne do açougue batinha preciosa que patrocina o clipe maninha junto com as sapatarias toque toque que lindo isso também né e eu também queria dar um abraço pro pessoal da funerária Caminho do Céu e eu também queria dar um abraço pro pessoal da funerária Caminho do Céu pô é concorrente porque até a funerária morra bem com caixões, teto solar, MFM, frigobalho e tudo que a gente tá vendendo o nosso tem teto solar acústico, hidromassagem é uma concorrente pesada em termos de funerários é um bestelão Júlio o que é? e o sabão cracão os caras não pagam nós não maluco isso aí é só tudo não pagaram você pagaram você não me pagaram cara meia comissão mas então cadê? ah o cara ah o cara ah tá certo aqui é tudo não no H não Júlio sabão cracão tá pagando tudo aí ah então tá bom Júlio depois na caminha eu vou estar enchendo o saco com vocês lá alô? ah olha só pera aí pera aí pera aí pera aí o que é? o que que você tá agitando aqui meu querido? o que é? o que é? o cara tá agitando aqui bicho chama a segurança aqui com você é aqui tá mole aí meu querido pera só um pouquinho atenção mostra aqui Júlio mostra aqui olha só caidinho tá caidinho nossa não esse cabelo branco aqui ele tá chegando na idade dos metais prata no cabelo ouro no bolso e chumbo no uuuh é assim que fica e aí meu querido tudo beleza? tudo ah no Bilal pronto aqui ó os caras me jogaram na água já falei aqui com o Júlio vou vai fazer o que? molhou mesmo molhou mesmo vem cá e aí você enquanto baterista da banda você fica ali sentado pô morgando aquela coisa e os caras fazendo malzona eles não da vontade de sair largar e chutar pratos chutar caixas dá às vezes dá às vezes eu saio derrubo tudo derrubo eles lá no meio do pessoal você vai ver no show hoje vai no show você vai ver a gente vai estar no camarim eu vou contratar pra ficar com vocês lá agora vai lá que você vai ver a bagunça que eu vou fazer é? mas você falou em dar ah como é que é? quem dá o que? quem dá pra quem ali? o Júlio costuma dá que ele é a Maria ah ele é a Maria na música e na vida real na vida real? ah o Júlio o Júlio cabelinho vermelho que dá sei um joga por... desculpa como que é? um joga por... um joga a culpa pro outro é ele o Dinho o Dinho tá aí no carro você fica ali só ó eu não queria falar mas eu vou falar o Dinho e o Júlio ó que é bichinha? é bichinha então hein? nossa pergunta pros pilotos aqui ó eu acabei de conversar aqui na verdade fiquei sabendo que eles vão se submissos a ele mas tudo bem deixa aqui ó tu não vai sair no ar imagina entendeu? o que é isso? entendeu? os bebês e os iméritos é o poderoso meu bone da coisa ali né ó que fresco o cara ali ó ó a moagem ali é brincadeira que moagem cadê teu irmão? tá dormindo cara tá do outro lado tá de pra ver aqui tá do outro lado ó é bom então lá a noite no camarim de conversa com ele então meu querido valeu cara eu confundo o nome bom serviço Sérgio ah você é o Sérgio Reoli yes e o teu irmão é o Samuel Reoli e Xoscar Samuca e Serjão já aprendeu o sotaque guiabano? não não cara eu nem foco cara como que é o seu nome? fala aí pra nós esse é o sotaque guiabano fala aí vou aprender vou aprender Oi vire ai você tá onde? valeu teu amiguinho então até mais no show falou? de rocha valeu oi não falei que ia conseguir falar com os mamonas assassinas A detonar nesse país inteiro, é que eu sentava na cabeça da greve, fui lá e detonei com ele Fiz uma entrevista, falei que um é bicha, que o outro é maricão, um é macho e dois que estão querendo virar Mas eu sumi, não sou e estou aqui, a maior assassina, tudo macho, tudo macho, tudo macho, é brincadeirinha E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.